Eu, 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 eu Eu, 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 eu Em Luan, Edson, Edouen Fábio e Jalça, eu sou quem em Em Angola, é Cabo Verde Paulo Alves, eu sou quem em Na Vigéria E, 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 e E, e, e Em Luan, de São Edoe Na polícia, eu sou quem é Em Angola, é Cabo Verde Na Luan, eu sou quem é Muita amiga L.A. Don't stop E, e, e L.A. Don't stop Deep inside You wanna dance Let the rhythm Take control Of you No more fighting No more wars Feel the rhythm In your soul From Angola To the world It's happening Africa unite Don't hold it in Africa unite Now you can fly Go away Go away Don't stop You wait Go away Don't stop You wait Go away Don't stop You wait You wait You wait Don't stop You wait In Luan, de São Edoe Na polícia, eu sou quem é In Angola, é Cabo Verde In Angola, é Cabo Verde In Luan, de São Edoe Na polícia, eu sou quem é In Angola, é Cabo Verde Tal Uau, vocês não sou quem é Moçambique Africa unite Africa unite Don't hold it in Africa unite Africa unite Now you can fly Go away 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 E oi E oi E oi